Música O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, recebeu a imprensa catarinense para uma entrevista coletiva de final de ano. Ele conversou com os jornalistas na sala da presidência e fez um balanço sobre as atividades no parlamento ao longo de 2019. Entre os pontos destacados por Júlio Garcia, estavam as várias medidas adotadas pela Assembleia Legislativa para economizar recursos e também na área de sustentabilidade. Acho que a grande virtude do homem público é andar adequadamente ao seu tempo. E nós vivemos tempo onde se exige economia, austeridade e transparência. E assim foi feito. Nós revisamos os grandes contratos da Assembleia, fizemos novas licitações, mesmo os contratos não estando vencidos e com isso obtivemos economia significativa. Nós, além da produção legislativa, além do relacionamento político, além do estabelecimento dessa relação harmônica que nós mantivemos com os poderes e com as instituições esse ano, nós tivemos também, do ponto de vista de gestão, algumas ações importantes. Do ponto de vista ambiental, nós estamos com projetos para aproveitar a água da chuva, captar para economizar em água. Nós temos um projeto de geração de energia solar, que também vai gerar economia, além de contribuir com o meio ambiente. Projeto de reciclagem de lixo, aproveitamento de lixo, transformando o lixo todo 100% reaproveitável. Então, são projetos ousados e acho que a Assembleia tem esse papel também, porque é um papel didático, é um papel de dar o exemplo. Outro ponto de destaque abordado por Júlio Garcia foi a questão dos incentivos fiscais. Foi um ano especial para a Assembleia, de um protagonismo muito importante e com reflexo na sociedade de Santa Catarina, na medida em que nós tivemos que deliberar sobre matérias importantes, de modo especial aquelas que se referiam aos incentivos fiscais. que esse ano foi um marco nesse tema que é controverso, às vezes polêmico e que, dito pelo próprio secretário da Fazenda, se constituía numa verdadeira caixa preta. Acho que acabou a caixa preta e, a partir do momento que essas deliberações são feitas pela Assembleia Legislativa, elas passam a ser transparentes. O presidente também falou sobre a reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais. A proposta foi encaminhada pelo governo no final de novembro e deverá ser analisada pelos deputados da Assembleia Legislativa a partir de fevereiro do ano que vem. Eu acho realmente uma temeridade você mexer com a vida das pessoas, e não são poucas, são milhares de pessoas que mexem na vida delas, das suas famílias, e você não lhes dá o direito nem de argumentar. Em quatro sessões, você não teria oportunidade de fazer as audiências públicas, ouvir para depois deliberar com consciência e, acima de tudo, com bom senso, pensando em Santa Catarina, mas também pensando nas pessoas. O que é que a Câmara fez? A Câmara levou nove meses para aprovar o projeto e fez as modificações que entendeu necessárias. O que é que a Assembleia vai fazer? Como já tem a experiência da Câmara, o projeto já é mais conhecido, nós vamos deliberar em um tempo menor, mas não sem ouvir as partes interessadas. E vamos também, eu não tenho nenhuma dúvida, não há nenhuma emenda ainda ao projeto, mas certamente vai haver.